A gente interrompeu o nosso repórter porque acaba de chegar uma informação, uma notícia urgente. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, acaba de ser preso em uma operação da Polícia Federal deflagrada agora há pouco na capital federal. Inclusive, eu quero que coloque imagens ao vivo do condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro, que também recebe, nesse momento, uma visita da Polícia Federal para pegar aparelhos celulares dele e de Michele Bolsonaro. Bolsonaro é investigado no inquérito, principalmente o inquérito que está sendo tramitado no STF, que agora, a mando de Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, vai até a casa do ex-presidente para pegar os celulares e objetos pessoais para investigação, principalmente do caso da carteira de vacina adulterada. A polícia está, nesse momento, na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa informação que a gente recebe, Mauro Cid foi preso preventivamente, assim como mais outras cinco pessoas estão presas nesse momento. Essa operação deflagrada na manhã dessa quarta-feira, onde a Polícia Federal já está na casa do ex-presidente e pode, nesse momento, já estar pegando os celulares, um celular, dois celulares do ex-presidente Jair Bolsonaro e também de Michele Bolsonaro. Investigação sobre a adulteração no sistema do Ministério da Saúde, onde vacinas não foram cadastradas em algum CPF ou vacinas não foram incluídas no sistema. Alguém pode ter tomado a vacina e não ter colocado no sistema ou alguém pode ter tirado a informação da vacina que foi tomada por alguém. Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, uma pessoa muito próxima ao ex-presidente. Ele que também é investigado no caso das joias sauditas. Foi ele que tentou passar com as joias, naquele fatídico caso, onde as joias de 16 milhões tentaram passar no aeroporto sem ser declaradas. Então, Mauro Cid, mais uma vez, está sendo investigado. Ele é investigado agora e está preso preventivamente por conta dessa operação, da carteira de vacina adulteradas. Ele pode estar envolvido em um grupo criminoso que agia dentro do Ministério da Saúde. E também ele é investigado por conta das joias sauditas, que tentaram passar pela Receita Federal sem declaração e mais. Depois tentaram tirar essas joias da alfândega sem pagar nenhum tipo de imposto. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele acordou hoje pela manhã com essa surpresa. O ministro Alexandre de Moraes autorizou uma operação onde o seu celular, alguns objetos pessoais dele e da ex-primeira-dama serão apreendidos. E ainda hoje, a informação que acaba de chegar para mim aqui agora, é que o ex-presidente Jair Bolsonaro terá que prestar a declaração na sede da Polícia Federal. Eu quero que coloque, por gentileza, as imagens do condomínio onde mora o ex-presidente, ao vivo nesse momento. Esse é o condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, onde a Polícia Federal já está lá nesse momento. E a gente segue acompanhando. Eu vou pedir para o nosso repórter, o Vasco Coutinho, ele trazer mais informações para a gente, por favor. Ele já está pronto. Pode trazer, pode vir, Vasco. Pensei com alguns auxiliares do ex-presidente Jair Bolsonaro e eles me disseram que eles foram surpreendidos pela deflagração da operação no âmbito que investiga eventuais irregularidades na carteira de vacinação do ex-presidente e também de pessoas próximas a ele. Isso porque eles esperavam que, eventualmente, houvesse algum tipo de operação da Polícia Federal nos inquéritos que apura eventuais crimes nos atos do dia 8 de janeiro ou no inquérito das joias. Afinal de contas, já são inquéritos que tinham depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele já tinha sido ouvido no âmbito destas investigações. O próprio tenente-coronel Mauro Cid iria prestar depoimento à Polícia Federal novamente sobre as joias sauditas nesta quarta-feira. Então, o que os auxiliares do ex-presidente me disseram é que, de certa forma, eles, pelo menos, foram surpreendidos com esta operação deflagrada pela Polícia Federal. É óbvio, você vai falar, pô, mas toda a operação da Polícia Federal tem que surpreender o alvo. Afinal de contas, se ele for previamente avisado ou se ele souber da deflagração de uma operação, neste sentido, ele acaba tendo espaço para se preparar. Acontece que eles esperavam que as investigações estivessem mais evoluídas, digamos assim, nos outros inquéritos e não neste inquérito. Este inquérito acaba pegando de surpresa boa parte dos auxiliares do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal, neste momento, aqui na sua residência, que fica no Jardim Botânico. Obrigado, Vasco, pelas suas informações. Agora eu vou ler a notícia que está aqui no portal G1. Em investigações, aponta que dados do cartão de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro, da sua filha de 12 anos, Laura Bolsonaro, e de Mauro Cid, sua esposa e filha, foram alterados. Os dados foram incluídos no sistema do Ministério da Saúde por Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. A suposta falsificação teria o objetivo de garantir a entrada de Bolsonaro, familiares e auxiliares próximos nos Estados Unidos, burlando a regra de vacinação obrigatória. O ex-presidente foi aos Estados Unidos no dia 30 de dezembro, às vésperas de deixar o governo, e voltou ao Brasil em março deste ano. A investigação faz parte da operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, dentro do inquérito das milícias digitais, que já tramita no Supremo Tribunal. A Polícia Federal também investiga a situação de outros membros da comitiva, como da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Ao longo do seu governo, Bolsonaro deu ao menos três declarações públicas, em que dizia, categoricamente, que não se vacinaria contra a Covid-19. Porém, segundo o colunista Gerson Camarote, o ex-presidente havia mudado de posição em meados de 2021 e resolveu se vacinar. Então, essa investigação apura que Mauro Cid teria entrado dentro do sistema do Ministério da Saúde, forjado vacinação de Bolsonaro, Laura e também dele, da sua esposa e da sua filha. Essa informação que chega para nós, nesse momento, a gente vai seguir aqui acompanhando todo o desdobramento dessa operação, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro recebe, nesse momento, a Polícia Federal na sua casa para pegar objetos e, também, o seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, está preso, agora, preventivamente, pela Polícia Federal. Outras informações, a qualquer momento, é claro, a cobertura completa nos nossos telejornais. Obrigado pela sua companhia.